Já imaginou fazer seus exames sem sair de casa ou do seu escritório? A Clínica Santa Helena, pensando na sua comodidade e na sua saúde, criou o atendimento móvel que vai até você, com uma equipe preparada e especializada para realizar vários exames, tanto para você como para a sua família. Coleta e vacina agendada e em domicílio. Ligue agora mesmo e iremos até você. Clínica Santa Helena, Rua Frei Paulo, bairro Suíça e na Galeria Aracaju Boulevard, Bairro Jardins.